o quadragésimo sexto dia sim meus amores quadragésimo sexto dia hoje é uma quarta-feira dia 20 do 12 e hoje a afirmativa é maravilhosa mas antes vamos começar com a nossa oração senhor tu pode todas as coisas tu podes conceder minha graça que tanto almejo cria senhor as possibilidades para a realização dos meus desejos em nome de jesus amém sabe por que eu olhei para o lado porque meu quadro de visualização tá ali ele fica do lado da minha mesa e todos os dias eu agradeço eu olho eu falo senhor tu pode todas as coisas e tudo que está ali eu vou realizar um a um como eu realizei no quadro antigo quer aprender a fazer eu vou ensinar isso aí para o ano novo com certeza já tem um vídeo aqui aonde eu ensino isso mas eu quero fazer um melhor mais elaborado para que você realmente pegue o passo a passo então continue no canal a não é inscrito se inscreve no canal meu amor ativo deixa o sininho para receber todas as notificações curta comente compartilhe vamos fazer parte dessa corrente do bem e agora vamos para a afirmativa de hoje diga hoje sei que vou conseguir o que eu desejo sei que vou vencer todas as minhas dificuldades sei que possuo em mim todas as forças criadoras para enfrentar qualquer situação parar acima de qualquer derrota e solver dissolver todos os problemas que se encontram embaraçados por que por acaso ajam em minha vida porque essas forças e essa ajuda vem de deus e virá creia creia que você tem um pai maravilhoso maravilhoso amoroso um pai que só derrama bênçãos na tua vida qual é o pai e a mãe que quer ver um filho ruim triste choroso cheio de dificuldade nenhum então meus amores acredite continue persevere que você vai ter as suas respostas vai ter as soluções dos seus problemas ainda que pareçam difíceis acredite que deus vai te dar a vitória porque ele dará e eu creio nisso eu busco isso e eu trago isso para você sejamos luz sejamos paz sejamos amor gratidão 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 eu amo você gratidão 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 gratid